Bola rolando, vamos lá! Começa o jogo na Arena do Jacaré. Cruzeiro e Guarani em Sete Lagoas, segunda rodada da fase de grupos. O juiz está de olho nos jogadores que se agarram ali na área. Bola tocada para o Pablo. Leva para o pé direito, tenta fazer o cruzamento. Brigou pela bola o Montijo, bateu com o pé direito e a bola saiu. Aí o argentino Montijo, um dos destaques do Cruzeiro. Olha como ele dominou a bola antes dela cair. Aí o Escobar, muito marcado, toca atrás. Mendoza, aí o argentino Mendoza pega mal na bola. Escobar fica com a bola no meio do caminho, briga pela bola. O Guarani chega, o chute pela linha de fundo, mas teve desvio. Mais uma grande chance para o Guarani. Veja que tem espaço para tocar a bola o Guarani. O torcido do Cruzeiro vai, a bola para a área. A cabeçada do Escobar na trave! E o juiz não fez nada. Olha aquele lance anterior, a cabeçada do Escobar, a bola bate na trave. A posição do Escobar era duvidosa, né? Expectativa na Arena de Sete Lagoas, vai para a área o Henrique. Sobe lá também o Gil, a batida, chute! Gol! Gol! O Alisson do Cruzeiro! Aos 30 minutos, tanto bateu o Cruzeiro que uma hora a porta abriu. Montijo mandou para a área, a defesa tirou com o Filipine e o Alisson, que vive uma fase encantada. Pegou de primeira, nem precisou ajeitar, bateu forte. O goleiro ao Recocheia ficou estático, congelado no gol e saiu para comemorar o Alisson. Olha que distância, hein? A bola para o gol, defendido pelo Fábio. Então ele levanta a bola para a área, o toque de cabeça! Bola pela linha de fundo! Mergulhou o jogador Filipine. Olha lá! Raspou a cabeça na bola, a defesa do Cruzeiro saiu inteira para tentar deixar os jogadores do Guarani na posição de impedimento e o Guarani quase, quase chega ao gol de empate. O Alisson vai pegar de longe, de fora da área. A bola passou pelo Wellington Paulista e vai à linha de fundo! Agora a chuva castiga, né? A bola foi desviada, hein? Foi desviada pelo jogador do Guarani. Aliás, para o Pablo, que entrega para o Marquinhos Paraná e deixa com o Diego Renan. Toque do Wellington Paulista na frente, Diego Renan chegou e emendou com o pé de esquerdo! E a bola saiu! Pediu ali o incentivo da torcida. Agora a jogada bem tramada, na hora do chute, o Diego Renan foi travado. É escanteio, olha lá como ele bate. Aliás, na fase de grupos, né? Da Libertadores. Tem a bola por cima. A defesa tira. Montijo. Jogou para a área. O Alisson bateu. Gol! O Alisson! De novo! Do Cruzeiro! Está vivendo uma fase espetacular o Alisson. Bola para ele, é bola no gol. Dominou na entrada da pequena área. E bateu de pé esquerdo para o gol. Julian Benítez. Ganha a bola na base da vontade da equipe do Guarani. E vai chegando bem. Cruzeiro se defende. A batida e a bola à esquerda do Fábio. Outra bola que passa com perigo. A bola saiu à esquerda do goleiro do Cruzeiro. Como o Cuca colocou mais um atacante. Olha aí o Montijo jogando na frente com o Thiago Ribeiro. Dominou. Montijo pode pintar agora o gol. Ele abriu o espaço, olhou para o gol. Pensou certo. Mas a bola acabou indo para fora em mais uma oportunidade do Cruzeiro. Olha como ele toca. Já pede a bola de volta. Bate com o pé direito. E ela subiu. O Ortiz foi formado nas categorias de base do Guarani. Dudu. A novinha em folha o Dudu. Entrou no segundo tempo. Diego Renan. Segue tocando a bola ao Cruzeiro. Montijo para o Diego Renan. Põe na roda o time Paraguai e o Cruzeiro. E chega bem pelo lado esquerdo. Vai embora. Aí o Dudu. Joga a bola para a área. Desvio. Farias. Gol! Farias do Cruzeiro. Foi tocando a bola. Aos gritos de Olé. Sem deixar o Guarani chegar perto da bola. Dudu bateu. E o Farias escorou para o gol. Para marcar o terceiro do Cruzeiro no jogo. O terceiro gol marcado pelo Cruzeiro. Tem a impressão que a posição era legal. Aí o Escobar. E a posição dele? Legal também. Entra na área. Vai lá o Fábio. Chega abafando o Fábio para ficar com a bola. Recebe o Dudu. Faz a jogada no lado esquerdo com o Diego Renan. De novo para o Dudu. Joga a bola no meio com o Henrique. Rola na frente com o Thiago Ribeiro. Arriscou de fora da área. Gol! Golaço! Thiago Ribeiro do Cruzeiro! Aos 44 minutos, Thiago Ribeiro sai do banco para aumentar a conta. Um, dois, três, quatro para o Cruzeiro. Zero para o Guarani. É um início empolgante do Cruzeiro nesta Libertadores. E o Arthur apeta pela última vez. Goleada do Cruzeiro em sete lagoas. Quatro para o Cruzeiro, zero para o Guarani.